Oi, escorpianos! Vamos lá pra leitura de vocês de romance, tá? Pra quem tem Sol, Lua e Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de escorpião. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Não sai daí, tá? Que eu já vou começar a tiragem. Vou começar com Lenormand, depois que eu vou aprofundar com Tarot Comum. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Escorpião, nem sempre é pra você a tiragem, tá? Entenda isso, por favor. Se não fizer sentido, larga pro universo. Bom, veja sempre os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Mesmo se ressoar aqui, veja, tá? E entenda que a tiragem pode vir espelhada, quando a situação da tua conexão sai na tua tiragem. É bem comum de acontecer, tá? Espelhada. Então, se eu focar num personagem aqui na tiragem, não quer dizer que é você não, tá? Pode ser outra pessoa, você. Tá, tá tudo bem. Cava a carta do caixão no fundo do baralho. Ah, vou pegar de volta, porque vem meio invertido. Isso aí da carta das flores. Carta. Montanha. Montanha. Torre. Torre. Ratos. Gente, o que é isso? É a carta do sol com a lua aqui. Gente, que combinação estranha. Olha. 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 Escorpião, toma muito cuidado aqui. Esse aqui pode acontecer com vocês aqui pra frente. Então, se você tá aí, não tem ninguém na tua energia. Foca aí, calma. Não tem ninguém na tua energia, tal. Não tá focado em ninguém. Fiquem alerta que pode ser que essa pessoa apareça ainda. Não considera que é uma pessoa que vai aparecer ainda. Pode ser que você já esteja lidando com essa pessoa. Tem uma pessoa aqui que... Essa carta da... Da carta... Pode ser pra mim um cor de internet. Tem alguma pessoa que apareceu na tua vida, vai aparecer na tua vida, que só... Só tem interesse em alguma coisa de finança... Não tem interesse. Não tem sentimento nenhum. É um cor de interesse aqui. Tem interesse em alguma coisa que você tem. No seu sucesso... Aqui é romance. A carta fala de sucesso, a carta do sol. Toma muito cuidado com quem você for se relacionar com o escorpião daqui pra frente. Tem uma pessoa que vai se interesse. Ela não vai querer ficar com você pelo que você é. Por algum interesse que você tem. Dinheiro ou status. Os dois juntos. Toma muito cuidado. Porque ela vai ser uma pessoa muito fofinha. Então, as aparências enganam. Então, aqui, algum de vocês pode ser na internet. Você vai conhecer uma pessoa na internet. Um site lá no quê. E cuidado com o golpe do amor virtual. Algum de vocês vão cair em golpe do amor virtual. É a pessoa que só quer arrancar teu dinheiro. Se essa pessoa começar a pedir dinheiro pra você. Ah, porque eu tô aqui preso aqui no... Se você tá se correspondendo com uma pessoa que nem é brasileira. Nem é brasileira. Ah, eu sou um soldado que moro lá no seu o quê. E um soldado americano que tá no... Já sabe esses golpes, assim, de... Como é que fala? Scammers. Sei lá. Que nem que tem sobreviver na Turquia. Que ela fala, às vezes, a Dani Bojone. Algum de vocês é isso. Vão cair num golpe do amor virtual. A pessoa vai começar a pedir dinheiro pra você. É um golpe. Você vai conhecer uma pessoa na internet. Ai, mal começou a conversar com você. Vai falar que te ama, que não sei o quê, não sei o quê. E vai começar a pedir dinheiro pra você não dar dinheiro pra essa pessoa. Essa pessoa... Algum de vocês, essa pessoa vai dizer pra você. Ai, tô aqui na... Vim pro Brasil, tô preso na alfândega, tem que pagar, não sei o quê. Não paga. Escorpião, é um golpe. É um golpe. Tô sentindo muito forte o golpe do amor virtual aqui. Algum de vocês já conheceram essa pessoa. É uma pessoa que nunca quer aparecer na webcam porque ela é uma pessoa fake. Se você caçar a foto que essa pessoa tá, mostra pra você no Google Imagem, pode olhar uma foto de outra pessoa. É um golpe... É muito forte o golpe do amor virtual aqui. É pra alguém. E é uma fe... Vai roubar... Vai pegar dinheiro teu aqui. Essa carta fala de roubo. Carta do rato. Por isso que tava a carta do caixão no fundo do baralho, né? A carta não fala de você enterrar uma situação. É furada. É uma pessoa que nem existe. Quando você é uma pessoa inventada, ela nem existe. Ela não vai querer aparecer na webcam. É porque não é aquela pessoa da foto que você vai ver. Ih, vamos ver aqui com o oráculo. Intimidade. Você vai mal conversar com essa pessoa. Essa pessoa vai dizer que te ama, que vai planejar casar com você. É muito forte uma pessoa lá de fora. que nem fala português. Vai falar que é um soldado dos Estados Unidos, que tá no Iraque. É fake news, ô escorpião. Cheio de intimidade com você. Nem te conhece direito. Ai, meu Deus do céu. Pode ser outra pessoa também. Você é igual a Pivido Amor Virtual. Uma pessoa que você vai conhecer assim. Que só quer saber do seu dinheiro e seu estado. Vai começar a te pedir dinheiro. Ah, vou montar... Algum de você pode ser brasileiro. Vai começar a namorar uma pessoa. Vai estar lá muito fofinho. Uma pessoa incrível. Aí vai começar a falar. Ah, eu preciso montar um negócio aqui, sabe? Eu vou precisar de uma ajuda tua financeira. Não dê dinheiro pra essa pessoa, escorpião. É golpe. Golpe. Dividir? Nem sei. O feminino distorcido. Essa carta... Gente, é uma pessoa... É aquele tipo de gente que entra na internet pra poder fazer... Abusar da inocência... É muito forte você ser uma mulher, tá? Pode ser uma mulher. A maioria é mulher. Da carência de vocês pra ganhar em cima. Vai logo em aplicativo de romance. Vai te achar em grupo aí de estudo de língua. Distorcido feminino. Uma pessoa que não se dá valor. Que é muito dependente emocional. E você vai ficar apaixonadinha. Porque, nossa, finalmente contei uma pessoa... Pessoa que mal com você conhece, já tu fala que quer casar com você, que te ama. Ah, não. Vai chegar cheio de intimidade. O divino feminino. Se dê valor, escorpião. Não caia numa cilada dessa não. Você vai perder dinheiro. E a pessoa não... Vai sumir. Vai sumir. Dá uma olhada em... Golpe virtual aqui no YouTube. Acabou esse vídeo? Dá uma olhada lá em golpe de amor e virtual. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é um feminino distorcido com o divino feminino. Simboliza que você vai achar que encontrou a pessoa que vai te completar. Ai, não. Perdão. Ai, nossa, escorpião. Sai fora. Dá uma furada. Gente, eu tô toda entupida. Não sei por quê. Então, paciência. Goddess, love, oracle. Carinho. Seja gentil com você mesmo. Cuidado com a carência efetiva. Essas pessoas, esses golpistas de amor virtual, eles vão logo na pessoa carente. Por isso que eles vão muito em mulher de 50 anos. Porque são pessoas que, às vezes, alguma de vocês, infelizmente. Acho que nunca mais vou arrumar ninguém. Entendeu? Aí, vai lá e conhece uma pessoa cheia de carinho e já se entrega. E também porque a maioria das mulheres de 50 anos, assim, são pessoas que já têm a vida já formadinha, são bem independentes. Se a pessoa quer ter o dinheiro, pô, vai ficar assim, se envolver com o adolescente? Nunca. Seja gentil com você mesmo. Se respeite. Olha, tem uma raposa aqui. A raposa, não lê normal, fala de uma pessoa dissimulada. Falsa. Seguro. Você, não sei o que lá. Não sei o que que é, não. Nem quero ler. Estrela. A estrela vem me dizer que você vai achar que ganhou na loteria. Ai, meu Deus do céu. Escorpião. Não faça isso. Vai perder dinheiro. Tem gente que eu vejo aqui no YouTube, bota lá golpe do amor virtual, pessoas que perderam, tipo, 500 mil reais com golpista. Golpes assim de... Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ah, torre. Fala demais que elas ficarem. Ah, força. Escorpião, se segura, por favor. Essa pessoa vai começar a pedir dinheiro. Não dê dinheiro. Vai dar uma estourinha. Ah, porque eu tô doente, porque minha mãe é isso, porque eu não sei o que, porque eu tô preso na alfândega. Não faça isso. Não dê dinheiro. Vai usar outras pessoas pra te influenciar a dar dinheiro também. Ai, com essa carta que dá muita coisa de internet, a maioria de vocês, o julgamento, a hora de ver a verdade. Essa pessoa já demonstrou algum sinal estranho. Muito provavelmente é uma pessoa, se for uma pessoa de fora, muito provavelmente... É um scammer, que a gente chama, scammer. São pessoas que fingem ser pessoas pra poder aproveitar de vocês, arrancar dinheiro de vocês. Se for uma pessoa de fora, pode ser uma pessoa que... Nem é a pessoa da foto. Se a pessoa não quer aparecer na webcam, mais uma alerta. Ah, sacerdos, eles vão te intuir que tem uma coisa estranha. Você vai sentir um incômodo. Cuidado com a negação. Essa carta também fala de coisas escondidas. O enforcado fala de olhar uma situação por uma outra perspectiva. Também fala de você ficar parado. Essa pessoa, quando começar a copiar dinheiro, de alguma forma, não dê dinheiro. Força. A torre, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, dispara. Ai da verdade. Você vai ser intuído que vai ter uma coisa estranha. Segue sua intuição. Digo escorpião. A força com a espada é você não querer encarar a verdade. A pessoa mal te conhece vai falar que te ama. Nem te conhece direito. Rei de ouro aqui. Cinco de... Ai, meu Deus. Você vai se arrepender. Algum de vocês vão ter perda grande financeira. Ai, meu Deus. Cinco de qual faz de arrependimento? Ai, nove de espada. Só vai te trazer preocupação. Só vai te trazer preocupação. Essa carta fala até de pesadelo. Seja racional, escorpião. Essa carta fala de racionalidade. Essa carta fala de racionalidade. Quatro de espada. Seja frio, racional. Por que que essa pessoa vai logo no romance? Ela vai pegar no seu emocional. É por isso que eles vão logo no romance. Ai, de copo. Segura essa emoção. Rainha de copa, rainha do amor. Não se apaixona por essa pessoa. E se você se apaixona, não fica cega. É uma pessoa fake. Você vai se apaixonar por uma pessoa que é fake. Rainha de copas ali. Essa pessoa só te vê como uma fonte de renda. Só isso. Algum de vocês vai ser tão psicopata aí. Pagem de copa, fala de inocência. Pagem de copa, fala de inocência. Da sua inocência. Julgamento. Cinco de espada, escorpião. Cinco de espada é carta do egoísta. Uma pessoa que só pensa nela. Tá nem aí pra você. Essa pessoa vai te abandonar cheia de dívida aí. E dane-se você. Tá nem aí. Ai, meu Deus do céu. Rei de espada, cheio da lábia. Uma pessoa muito boa de lábia. Muito boa de lábia. O diabo. Sei de espada, pode falar de viagem. Essa pessoa, algum de vocês é uma pessoa que fala que mora lá fora. Que é um soldado americano. Não sei o que, não sei o que. Vai vir pro Brasil, vai ficar preso na alfândega. Aí vai falar que você tem que pagar uma taxa pra tirar isso aqui da alfândega. Não pague essa taxa. É fake. Eu já vi esse golpe. Não estou vivendo na Turquia também. Você é carta de viagem. Você vai receber um telefonema de... Ó, eu sou... A pessoa... O seu marido, o seu namorado tá aqui preso na alfândega. Foi preso aqui com os dinheiros aqui. Tem que declarar. Tem que pagar uma taxa pra não ser aqui pra liberar a pessoa. É mentira. É mentira. Entende? De pau, você já tava preparada pra agir. O imperador com a sacerdotisa. Intuição. O universo vai te intuir. Eu escopo, eu tenho uma questão com essa pessoa. O que mais vocês caram aqui? Sete de copo. Fala de ilusão. Essa cara fala de ilusão. Você vai se apaixonar pra pessoa. A pessoa vai pegar teu dinheiro e depois vai embora. Cavaleiro de copo. Oferecimento de amor. É um sacana. É um vigarista essa pessoa. Um vigarista. Não falta seu nome. Quase sai a força. Rei de pausa, o rei da ação. É um homem pra maioria de vocês mesmo. Gente, o rei de pausa, ele é muito charmoso. É uma pessoa muito convincente. Esculpa. Aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Ele é muito charmoso. Manipulador. Dois de espada cada mais. O que eu tô falando pra você? Dois de espada cada mais. Aquelas aparências enganam. Sacerdotisa. A imperatriz. Por favor, escopão. Cuidado com a carência emocional. Pelo amor de Deus. Fala mais. Imperatriz, ela se dá valor. Rei de espada saiu sozinha. A pessoa. Temperança. Vai parecer uma pessoa muito equilibrada. Não é. A pessoa é interesseira. E é uma pessoa com essa carta que faz paciência. Que no início nem não vai pedir nada. Vai ficar com você. Depois de um tempo vai começar a pedir dinheiro. Vai inventar mil problemas pra você dar dinheiro. A sacerdotisa fala também de verdadeiras intenções. Escorpião é um peso que eu não consigo carregar. Você vai se encher de dívida com essa pessoa. Se encher de dívida. Algum de vocês pode ser um brasileiro mesmo. Uma brasileira pode ser uma mulher, tá? Um brasileiro é brasileira mesmo. Você vai namorar com a pessoa aqui. Depois de um tempo vai começar a inventar um monte de coisa pra pegar teu dinheiro. Ah, vou montar um negócio. Vamos abrir uma startup. Vamos montar aqui. Não. Faça isso. Não deixe o seu celular na mão dessa pessoa. Vai entrar dentro do seu app de banco e fazer empréstimo no seu nome. Essa carta fala de eu carregar um peso que eu não tô conseguindo. Inclusive dívidas. Um julgamento. Você ter discernimento. O que você der de pausa aí? Ah, dois de capô sozinho. Muito, muito. Essa pessoa tá cheia da lábia. Dois de ouro com cinco de pausa. Não. Escorpião. Essa pessoa, se você negar, essa pessoa vai tentar te convencer de outra forma. Não. Mete o pé. O cinco de pausa fala de briga. O dois de ouro fala de você ficar na dúvida. Porque essa pessoa é muito manipuladora. Ai. Você não vai negar? Essa pessoa vai começar a botar culpa em você. Ai, poxa, você não confia em mim? Então talvez você vai ficar meio em dúvida. Não. Aqui é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Rainha de pausa. Pode ter que finalizar o tarot aqui. Olha, saiu sozinha essa carta aqui. Os amantes. Já vai falar que você tem uma conexão de almas comigo. Nós temos um para o outro. Ó. Ah, vou acabar a tiragem aqui. Sete de pausa com cinco de ouro saiu sozinho. Sete de pausa fala de você ficar na defensiva. Cinco de ouro fala de perda financeira. Você vai se encher de dívida. E essa pessoa vai te largar. O cinco de ouro fala também uma pessoa te abandonou. Então fique na defensiva. Não interessa o que essa pessoa fale. E pesquise o nome dessa pessoa em redes. Processo. Procure informações na polícia dessa pessoa. Procure informações na polícia dessa pessoa. Se você for a Brasília, já tem ficha aqui. É cavaleiro de pausa. O cavaleiro de pausa, ele se joga nas situações sem pensar. Ele não pensa antes. A carta da econômica. Aquário. Eu não sei por que eu falei aquário. Escorpião. Você vai ficar numa situação que você vai... Essa carta fala de economia. E com o nome de espada fala de desespero. Você vai se encher de dívida por causa dessa pessoa. Anjos de ancestrais. Deixa a necessidade estar certa. O dado é com a teimosia. Gente, é uma pessoa muito... Ela é muito charmosa. Ele é muito charmoso. O escorpião. Por isso que você vai te confiar. Não interessa o que essa pessoa fala. Vai falar tudo o que você quer ouvir. Gente, tem uma carta perdida aqui dentro. Quatro de paus. Faz estabilidade. Abraça a energia da paz. Tá vendo? Essa aqui tá me dando uma energia. Você não vai querer bater de frente com essa pessoa. Essa carta fala de ficar em paz. Essa pessoa... Você vai negar emprestar dinheiro. Essa pessoa vai ficar brava com você. Você vai ficar com medo de perder a pessoa. Vai ceder. Não faça isso. É uma pessoa que vai te dominar. Não deixe de ser dominado. Gente, cai fora essa pessoa. Pelo amor de Deus. Algum de vocês, essa pessoa já apareceu. Honre seu conhecimento interior. Honre sua sabedoria. O escorpião. Seja destemido. Se mantenha forte. Isso aqui fala de quando você começar a negar dinheiro pra essa pessoa. Não baixe a guarda. Ela vai brigar com você. Se é capaz de briga. Vai botar a culpa em você. Você... Ah, não vou emprestar dinheiro mesmo, não. Ah, sai fora disso aqui. Seja gracioso em movimentos e ações. Essa carta fala o quê? De você agir com cuidado. Não se jogar nas situações. Essa carta é como se fosse a carta da força pra mim desse baralho. O jogo de cinturas. Pra lidar com tudo. A carta da força fala de você agir com inteligência. Confie neles. Confie em Deus aqui. Deus no comando. O escorpião. Então, toma muito cuidado com isso aqui. Se quer algum de vocês, vão ficar com dívida. Vai ficar 10 anos tentando pagar a dívida. Essa pessoa vai pegar todo o teu dinheiro aqui. Fique em alerta. Acabou esse vídeo? Procura no YouTube. Golpe do Amor Virtual. Já procura. Tanto de gente lá de fora, como aqui no Brasil. Tá? Muito provavelmente você vai encontrar essa pessoa em app de romance. Ou tem outras redes sociais também que ficam caçando aí. Aqui é um grande alerta, tá bom? Escorpião. Se você já passou por isso, espero que não. Deixa nos comentários como é que foi. Espero que não. Mas quem já passou, passou, né? Tá? Então se cuida aí. Semana que vem eu volto com mais tiradas de romance para vocês. Um beijo. Tchau.